salve salve meus amigos tudo bem com vocês aqui o fábio da net.com vamos fazer aqui um unboxing rapidinho é de onde de onde lá da city cell fornecedores de conectores a city cell tem alto-falante a city cell tem chave power city cell tem microfone tem muita coisa boa lá na city cell está no nosso grupo lá quem atende lá é a maia tá atende você e sempre manda sempre manda os anúncios no grupo então o que eu recomendo é é certeza que vai chegar legal pra vocês aí tá vamos abrir aqui como sempre super sepa olha só olha o cuidado lá tudo preso ó tudo preso cartão vem da city cell olha que show a city cell envia por carta registrada 10 reais a carta registrada para todo o brasil tá quando você vira fã de uma empresa pessoal não tem como se largar não viu e eu pelo menos não largo fornecedor que é top top tem aquela lista de fornecedores top né não sei qual que é um local que tem lista de fornecedores top né a city cell devia estar lá pelo menos nesse serviço de conector de carga eles são assim olha aqui ó o cuidado tudo travadinho você quer cuidar pessoal cuidado com a mercadeira que você recebe vai receber íntegra na sua casa olha aqui tudo separadinho olha conector por conector tudo etiquetado olha só tem como se perder aqui mas não tem mesmo não tem mesmo você vai colocar na sua caixinha aí ou no seu potinho de conector e não vai se perder você viu que a etiquetinha vai descolar coloca a outra esse é o segredo também né viu que a etiquetinha vai pular e coloca a outra etiquetinha mas o cuidado é gigantesco a city cell mas mas é mais uma vez eu agradeço aí a city cell pela atenção pelo envio muito rápido tá é tem conector de k10 tem g5s moto g2 moto g1 g4 plus g4 play k4 2017 t210 esse aqui é do g3 esse só o conector do g3 show de bola tá vendo aí você economiza na plaquinha você pode usar a mesma plaquinha do cliente esse é do j5 esse aqui é do 7562 g530 que eu uso muito aqui ainda e esse aqui é o k10 2016 aí pessoal que super kit vale a pena pessoal vale a pena investir em fornecedor kit vai te garantir a mercadoria mercadoria boa e que você vai ter muito lucro na sua bancada então vai comprar um kit desse um lá que você pague sem sempre pouquinho com dois conectores você troca você já pagou o kit inteiro depois o restante é só lucro beleza meus queridos forte abraço a todos deus abençoe poderosamente obrigado city cell aqui foi o fabio danete.com assistência técnica em celulares e informática até o próximo vídeo e fui valeu tchau tchau